E aí você vê esse conflito saudável de opiniões, de perfis, é muito interessante isso. Juliane, para a gente explicar para quem está nos acompanhando como é que funciona o processo de seleção numa grande empresa como o Grupo Bandeirantes de Comunicação, como que é a relação? Vocês mandam lá para o CIE, olha, temos tantas vagas, ou vocês olham o perfil de quem está lá na lista do CIE e tentam adequar, como é que funciona isso? Obrigada, Pedro. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito orgulho de estar representando o Grupo Bandeirantes como diretora de RH, porque somos uma empresa, a Thais acabou de falar, na redação temos cinco gerações, somos uma empresa que realmente olha para a contratação dos jovens com muita seriedade, com muita importância, porque reconhecemos que isso é muito importante para o desenvolvimento da empresa. E pegando, antes de responder a sua pergunta, pegando um gancho no que a Tatiane falou, ela usou uma palavra provocação, né? O que esses jovens trazem hoje para o nosso dia a dia é uma grande provocação, porque a gente realmente está pautado em líderes que já são de outra geração e que muitas vezes precisam se adaptar a essas novas necessidades. E, Pedro, isso começa, sim, no processo seletivo, porque a gente precisa dar um passo antes, a gente vive e tenho certeza que muitas empresas passam por essa mesma dinâmica de pedir uma experiência para um jovem aprendiz, pedir uma experiência para um estagiário que ele não traz, né? E ele não vai trazer e a gente tem um papel como empresa, um papel importante, um papel social importante no desenvolvimento desses jovens. Então, para isso, o primeiro passo antes do processo seletivo é uma conscientização dos líderes, das empresas em dizer, olha, a gente precisa dar oportunidade para um jovem que está começando e que não embarca essa experiência profissional, mas que vai te trazer outras possibilidades dentro dessa dinâmica que realmente vai agregar muito valor, até porque a gente sabe, a gente que trabalha com pessoas, sabe que, tecnicamente, você tem total condição de aprender o que, se você tiver vontade, disposição, você vai aprender. Então, é importante que o processo seletivo comece com a conscientização dos líderes e da empresa que a gente tem que abrir as portas para esses jovens e, depois disso, trazer uma identidade para esse processo, né? O jovem precisa se reconhecer dentro da empresa que ele está querendo entrar para trabalhar. Então, quem faz esse processo seletivo? Como é a dinâmica de entrevista? Como é a conversa? Até porque os jovens de hoje querem transparência, eles fazem muitas perguntas. A minha geração, ela queria trabalhar, ela queria ganhar o salário, ela não se preocupava se isso ia demandar 14 horas de trabalho dela por dia, porque a preocupação com qualidade de vida, por exemplo, não era um tema. Daí, a gente, posso estar falando aqui de uma bolha, porque eu tenho muitos jovens, a maioria deles, que simplesmente precisam, como eu vi no fórum anterior, ajudar a família com a bolsa que ele ganha de estágio, com a bolsa que ele ganha no programa de Jovem Aprendiz. Mesmo assim, a gente já vê uma característica de entender que ele precisa fazer escolhas, até porque essa remuneração talvez não seja tão alta num primeiro momento e não compensa ele sair de onde ele mora de tão longe e ele talvez vá para um subemprego, porque ele vai ser melhor remunerado. Então, a empresa precisa se preocupar desde a chegada da identificação, da diversidade, da inclusão no que a gente chama de onboarding, que é o programa de integração. Esse jovem precisa se sentir parte. Tudo isso faz parte do processo seletivo. O CEE é um grande parceiro. Hoje a gente tem as vagas e a gente avisa o CEE das vagas que a gente tem e eles nos ajudam todo o processo seletivo e também o processo de desenvolvimento. Ou seja, esse jovem não entra aqui e está bom, agora a vida segue. Ele passa por todo um processo aqui de acompanhamento para que ele saia daqui muito melhor do que ele entrou. e esse é o grande intuito do Grupo Bandeirantes e de tantas outras empresas que dão essa oportunidade aos jovens.